Olá Francisca, obrigado por aceitares o convite para participar nas Oli Talks, uma iniciativa da Oli no âmbito da celebração dos 70 anos. Gostávamos que nos explicasses como diretora da Políticas de Infância e Juventude do Unicef de Portugal o que é que tem sido feito no nosso país para proteger os direitos das crianças. Muito obrigada, muito obrigada António por este convite e parabéns ao Oli pelos seus 70 anos. É verdade, nós no Unicef trabalhamos para promover e proteger os direitos da criança e reconhecendo que a realidade está sempre em mudança, nós próprios vamos também nos adaptando aos tempos e portanto aquilo que eram os direitos da criança há 30 anos é diferente do que é hoje e ao longo destes mais de 45 anos em Portugal nós vamos efetivamente nos atualizando e também respondendo às necessidades das crianças e àquilo que são as suas preocupações. E a nossa responsabilidade é mesmo essa, é perceber quais são as preocupações das crianças, quais são as necessidades que têm e tentar com todos os nossos parceiros, governos, Assembleia da República, organizações não-governamentais e todos os outros parceiros, nomeadamente as empresas, tentar responder da melhor forma para que todas as crianças em qualquer lugar, em Portugal e no mundo, possam ter os seus direitos assegurados. E portanto enquanto existir crianças que não têm, que não almoço, quando vão para a escola, enquanto existir crianças vítimas de violência, de todas as formas, como a violência sexual ou o que seja, nós continuaremos cá e continuaremos com elas e para elas a trabalhar para que possam crescer de forma saudável. Obviamente a Unicef trabalha num quadro loal, não é? Mas aqui em Portugal a coisa que sentem que têm sido os principais desafios. Nós, trabalhando em direitos da criança, o principal desafio é este mundo em constante mudança e em constantes crises. Nós vivemos numa era de múltiplas crises, todas ao mesmo tempo. Elas não só se seguem como acontecem ao mesmo tempo. Isso implica que nós tínhamos capacidade para inovar, ou pelo menos tentar inovar todos os dias, para nos adaptarmos a essa realidade. É uma realidade que é muito dura, muitas vezes para muitas crianças. Nos últimos tempos, temos trabalhado muito com os nossos parceiros, governos, mais ou menos com o Parlamento, na área do abuso sexual, que a nossa sociedade, reconhecendo que esse é um problema há muito tempo, desde sempre, é verdade que se tem mobilizado nos últimos tempos para garantir que nenhuma criança é abusada sexualmente. E nós temos muitas crianças que todos os dias são abusadas. Portanto, nós tentamos ir conseguindo responder àquilo que são as necessidades, garantindo também, ao mesmo tempo, os nossos compromissos com os nossos programas. Nós estamos presentes em escolas, em municípios, trabalhamos em parcerias com muitas organizações, e manter esses compromissos para que todos os locais sejam seguros e, ao mesmo tempo, responder aos desafios é realmente, enfim, aquilo que nos vai enchendo os dias. E não há duas gerações iguais. A nossa geração é diferente hoje da geração das crianças que estão a nascer, que estão hoje a crescer. E, portanto, isso implica que nós tínhamos que estar mesmo sempre em constante aprendizagem para poder responder de forma clara. E dentro dessas respostas, quais é que considera que foram as principais conquistas, os principais sucessos ao longo deste percurso? Cada vez que uma política pública é aprovada e que está de acordo com os direitos da criança, é, obviamente, um elemento de grande celebração, diria, do nosso lado. Porque o nosso trabalho aqui em Portugal é também não só recolher fundos com os programas, como garantir aquilo que é o enquadramento legal aqui em Portugal, também nos ajuda a reforçar essa cultura de direitos da criança. Agora, claro que não chega a ter uma lei que reconhece os direitos, é preciso implementá-la. E cada vez que essa é implementada é um momento de orgulho. Mas eu diria que, eu estou na Unicef há praticamente 10 anos, eu diria que um dos momentos, ou, enfim, uma das iniciativas que me está enchido de orgulho, é poder fazer este trabalho com crianças e jovens. Portanto, não fazer apenas para eles, mas fazer com eles. Nós não queremos ser apenas avós das crianças e dos jovens, nós queremos que eles também possam fazer este trabalho connosco. E temos um grupo consultivo de crianças e jovens, e são eles que nos vão dizendo também o que é que isso preocupa. E eu creio que estamos a evoluir nesse sentido, reconhecer que as crianças e os jovens têm também uma opinião, têm algo a dizer, algo a acrescentar. E é isso nesse momento que temos. As crianças estão-nos a dizer que a saúde mental é uma preocupação, que a discriminação é uma preocupação, a violência também. E, portanto, é isso que eu diria que é uma das maiores conquistas, é poder-los, mais uma vez, ser claros naquilo que fazemos e responder àquilo que os preocupa. E há muita coisa séria que os preocupa. Falámos aqui um bocadinho sobre as várias crises, múltiplas e simultâneas, que são desafios para a Unicef. Dentro daquilo que têm sido os últimos conflitos, com os quais nós convidamos através dos mídias, felizmente, sobretudo através da mídia, quais é que considera que têm sido os principais desafios para a Unicef em termos de integração e proteção das pessoas, dos migrantes ou deslocados, que resultam destes conflitos que acabamos assistindo. É verdade, nós nos últimos anos temos assistido à entrada de muitas crianças e jovens, alguns com família e outros sem família. Temos assistido a um conjunto de jovens que entram no nosso país não acompanhados, tanto que não é, sem família ou pessoas de referência. Isso implica que nós tínhamos comunidades atentas e que sejam dispostas a acolher, porque quando perguntamos a uma criança ou jovem, quer tenha vindo da Ucrânia, quer tenha vindo do Afeganistão, da Síria, o que é que eles gostavam, o que é que é importante para eles para a integração, eles falam de professores atentos, colegas também disponíveis, um espaço para conviverem, poder aprender a nossa cultura, mas poder viver também a cultura deles. E é aí que nós temos, é realmente construir essas comunidades. Portanto, aqui a questão é, não há uma única vertente da sua vida que nós possamos dizer, esta está cumprida e a integração está feita. Nós temos que olhar mesmo para todo esse conjunto e garantir que as comunidades, onde quer que seja, quer sejam acolhidos em Lisboa, quer sejam acolhidos em Vila Real de Santo António, quer sejam acolhidos em Aveiro, que possam ser comunidades que estão disponíveis e atentas. As jovens que, e até os jovens não acompanhados, são realidades muito duras e cada vez que eu estou com os jovens, eles nos contam os anos que demoraram até chegarem à Europa, tudo o que passaram, por tráfico, por exploração. vem e não só com histórias de violência no seu país, muitas vezes, mas histórias muito duras durante todo o seu percurso. E esse é o nosso trabalho, é mostrar a seriedade destes jovens, mostrar aquilo que estão a passar e poder, em conjunto, termos todos um momento, um tempo, um espaço também mental, não apenas físico, para poder conversar com os jovens e poder apoiá-los na sua fase de vida, para que possa ali integrar-se no nosso país da melhor forma. E, em contraponto, continuamos a ter em Portugal as pessoas que nasceram cá e que muitos não têm os seus direitos protegidos ou assegurados, e a Unicef trabalha nesse sentido. Falam também nas vossas plataformas da pobreza infantil, do acesso à água, até de igualdade de oportunidades. Fora deste âmbito, das pessoas que nós integramos que vêm todos os outros países, para as pessoas que nasceram cá e que passam por estes cursos também muito difíceis na sua infância, como é que a Unicef tem conseguido ou tentado, pelo menos, contribuir para um futuro melhor para estas crianças? A nossa missão é, efetivamente, proteger os direitos de todas as crianças, independentemente do local onde têm ou nascido a sua origem. Exatamente. E, sendo para todas as crianças, é, efetivamente, para as mais vulneráveis. É para isso que nós vestimos a camisola todos os dias, para garantir que essas, aquelas mais difíceis de chegar, aquelas que ficam lá escondidas nas estatísticas, nós consigamos responder, independentemente do local onde têm ou nascido. E a pobreza infantil é, efetivamente, uma preocupação. Nós temos cerca de 20% das crianças em Portugal que vivem em situação de pobreza infantil. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, normalmente, vivem em casas muito pequenas. Eu recordo-me de uma que fui visitar há pouco tempo. Uma família com 4, 5 crianças que vivem num espaço de 40 metros quadrados, com poucas condições de água e saneamento. E são, efetivamente, essas as crianças que nos preocupam. porque vão crescer nesse contexto, muitas vezes, com poucas oportunidades para saírem deste meio. E o que nós queremos, bem, e nós sabemos que a pobreza é um ciclo, e nós queremos quebrar esse ciclo. Portanto, a pobreza infantil é realmente uma preocupação, tal como é a violência. e a violência na infância não fica na infância. Com a maior parte das coisas más e das coisas boas também, mas das más o que acontece são cicatrizes que ficam marcadas. A violência sexual, por exemplo, é algo que temos trabalhado muito, porque uma criança que seja vítima de violência sexual na infância não fica fechada na sua infância e vai acompanhá-la na adolescência e na idade adulta se não tiver também o acompanhamento certo. e, portanto, nós temos exatamente para todas essas crianças criando alertas, sensibilizando e mobilizando os atores responsáveis para que sejam tomadas medidas. E a nível mundial continuamos, obviamente, alerta para tudo o que é a realidade e a realidade é muito dinâmica. As alterações climáticas são também dinâmicas, afetam-nos a todos e afetam particularmente, e falava no acesso à água, afetam os padrões de ciclo de água e nós sabemos que morrem cerca de 7 mil bebês todos os dias e uma das razões é a falta de água, água segura para beber e água para as condições para crescerem. Enquanto isto acontecer, nós cá estaremos, obviamente, com todos os parceiros. E o acesso à água que muitas vezes é algo, bem, se pensarmos, ele é apenas reconhecido como um direito, o direito à água ou saneamento, tem um pouco mais de 10 anos. Portanto, quando nós nascemos, a água não era um direito, não é? Para um adolescente, vai pensar, 14 anos foi há muito tempo, mas para nós é um direito reconhecido, muito interessante. E temos mesmo que trabalhar para que seja reconhecido por todos os governos, por todos os estados e todos os parceiros, que efetivamente há crianças que morrem ou que o seu desenvolvimento é afetado por algo que para nós aqui neste contexto é tão simples como ter um copo de água para beber ou ter água no autoclígio para puxar e, portanto, é uma preocupação e que nos, enfim, mobiliza todos os dias para fazer melhor. Sim. Falando nesses parceiros e na necessidade deles também estarem envolvidos, além dos estados e dos governos, o que é que a Francisca põe a vida às empresas, um bocado da óleo, mas todas no geral, a fazerem para poderem associar-se a estas causas e de alguma forma a contribuir positivamente? Eu creio que temos envolvida positivamente com as empresas em Portugal e no mundo para reconhecer que somos parceiros mesmo nisto. E eu creio que já era antigamente quando se pensava que uma empresa para além do seu negócio tinha que fazer algumas coisas de caridade ou de solidariedade extra. Eu acho que se reconhece que isso já não é um extra e tem que fazer parte da visão. E creio que a Oli mesmo coloca nos seus princípios a parte da sustentabilidade ambiental, da inclusão e, portanto, creio que estamos a caminhar no sítio certo todos, no caminho certo para perceber que este trabalho tem que fazer parte mesmo do ADN de todos nós, não apenas do ADN da Unicef mas do ADN da Oli para em conjunto trabalharmos nesse sentido. E sozinhas nós não conseguimos garantir que todas as crianças tenham essa água potável mas tenho a certeza e isso tem sido a prova com parceiros e com as empresas nós conseguimos ir dando passos importantes para isso. A Unicef consegue saber onde estão as crianças, saber as suas necessidades mas não basta conhecer é preciso ter os recursos é preciso ter o conhecimento a possibilidade para testar para criar coisas novas e nós sabemos que a inovação apenas se consegue em parceria e eu creio que a Oli até com a Universidade de Aveiro e com os seus vários parceiros têm provado isso e a Unicef não é exceção neste quadro em que só em conjunto é que respondemos a problemas complexos não há respostas simples nem únicas para problemas complexos e aí as parcerias são essenciais. Muito bem para terminar a Francisca é a Beirense tal como a Oli convidava a deixar uma mensagem a todas as colaboradoras e colegas nesta altura dos 70 anos. Em primeiro parabéns parabéns por se manterem firmes durante estes 70 anos por crescerem de forma sustentável e que nos próximos anos cá continuaremos com a água como futuro sei que esse também é o vosso modo e portanto é bom ver que nisso partilhamos nós vemos na água também o futuro das crianças e o presente de muitas destas crianças e que possamos no futuro continuar a garantir que preservamos este bem e que trabalhamos em conjunto para uma sociedade mais segura mais justa mais equitativa e com o acesso global à água e ao saneamento Obrigado Obrigado Obrigado.